Olá, começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, que é a capacidade de identificar problemas e oportunidades e com isso encontrar soluções inovadoras. Para falar sobre essa temática aqui na nossa universidade, recebemos hoje aqui no Inova Carmen Rosa, que é professora do Departamento de Engenharia de Produção e coordenadora de empreendedorismo na Agitec. Olá Carmen, seja bem-vinda. Obrigada Samara e TV Campus pela oportunidade. De fato essa conversa é bem importante porque ela atende o propósito da coordenadoria de empreendedorismo, que é disseminar a cultura empreendedora para a comunidade docente, em especial alunos, professores, técnicos administrativos em educação e a comunidade de Santa Maria e região. Em primeiro lugar, o que seria uma ação empreendedora? Então, a ação empreendedora que a coordenadoria de empreendedorismo propõe, ela atende três pilares. Então, num primeiro momento, o pilar, ele é identificado como uma necessidade de sensibilização da comunidade acadêmica. Então, todas essas ações de empreendedorismo para atender ao objetivo de sensibilizar a comunidade acadêmica, elas vêm num formato de palestras, de conversas com turmas, que são demandadas pelos professores, então eles entram em contato com a Agitec. Nós organizamos uma agenda para sempre conseguir atendê-los todos eles ao longo de um semestre. Então, essas ações de sensibilização são conversas com os alunos, tira dúvidas, participação em alguns eventos de centros de ensino, como por exemplo, semana acadêmica, participação de eventos do ecossistema de inovação da cidade. São ações bem pontuais que despertam o interesse do aluno e a curiosidade sobre o que de fato se trata o empreendedorismo e como ele pode fazer parte dessa condução para desenvolvimento de uma solução de impacto. Depois, temos algumas outras propostas que vêm no segundo pilar, que seria uma forma de conectar esse aluno que foi previamente sensibilizado em alguma ação. de fato, a realidade do empreendedorismo posto na prática, discutido a partir de metodologias que conduzem ele à estruturação desse problema que pode vir, então, a surgir uma solução validada em mercado. E, por fim, a gente organiza, então, esse escopo de pilares na formação de uma estrutura de conexão que encaminha para uma retenção de talentos, não no sentido de retê-los unicamente na nossa região, mas de manter esse aluno que foi sensibilizado, que foi conectado, para que ele tenha uma estrutura e que ele consiga enxergar esse caminho no empreendedorismo como um potencial profissional para esse enquadramento futuro. Além dessas ações que você já citou, Carmen, existem outras maneiras de o empreendedorismo se desenvolver aqui no FSM. Sim, então, dentro desse formato de três pilares de desenvolvimento, de possibilidades para o aluno, os professores e a comunidade acadêmica se envolver dentro desse curso do empreendedorismo, temos principalmente as ações de conexão, que é onde o aluno enxerga a prática desse envolvimento empreendedor. Então, dadas as ações de sensibilização, quando ele entende a quem ele procura, como que ele enxerga a Agitec, é uma forma mesmo de apresentar essa possibilidade para o aluno. Na conexão, temos alguns projetos bem interessantes que o aluno tem um tempo maior para ele se conhecer com o perfil empreendedor, para ele entender como ele desenvolve essa cultura de enfrentamento do novo, como ele relaciona o empreendedorismo não simplesmente ao fato de abrir uma empresa, mas de contribuir com uma comunidade, entregando uma solução que possa vir a garantir uma solução de um problema complexo ou auxilia todo um processo de tomada de decisão empresarial ou até mesmo ações que o aluno pode identificar em algum curso que beneficie uma economia criativa. Um exemplo bem interessante que nós temos é o programa Fit Empreende, que ele é desenvolvido e executado em parceria com a PRPGP. São fomento de bolsas de inovação tecnológica, onde essa metodologia ela combina a participação de um professor que é orientador de um projeto, então o professor ele faz toda a inscrição desse projeto e submete esse projeto no seu portal. Nesse momento o projeto é avaliado, tal como todos os outros projetos de bolsa, de iniciação científica, iniciação tecnológica, também associado à inovação, são avaliados. Esse professor pode contemplar uma, duas ou três bolsas, desde que ele atenda demandas diferentes e essas demandas surgem a partir dessa captação de demandas em contato com as empresas residentes na incubadora Pulsar. Então quando o professor ele submete esse projeto ao edital, ele pode contemplar até três bolsas, desde que cada aluno bolsista tenha um plano de trabalho específico para suprir uma demanda. Essas demandas elas vêm até o edital a partir de um formulário de captação de demandas com as empresas residentes na incubadora Pulsar. E além do aluno se organizar para cumprir um plano de trabalho com aquela empresa específico, ele também desenvolve dentro dessa oportunidade competências no mundo corporativo. Então como ele contata um cliente, como ele participa de reuniões de tomada de decisão, como ele organiza junto com a empresa um planejamento estratégico, como ele prepara um e-mail. Então são competências que o aluno adquire a partir dessa prática de estar em contato com essa empresa. Além, claro, de suprir aquela demanda tecnológica que condiz com o projeto orientado pelo professor. Esse programa ele acontece uma vez ao ano, então ele tem uma vigência de 12 meses. e o período onde a gente distribui então essa possibilidade acontece sempre entre maio e junho. Então o aluno ele começa o trabalho no final de agosto e ele tem todo esse período para se desenvolver da melhor forma possível. Outro projeto interessante é o projeto Sinergia. Esse projeto foi construído em conjunto com a professora Marta da administração e ele funciona colocando as demandas também tecnológicas ou demandas operacionais das empresas residentes na incubadora dentro da sala de aula. Então ele é coordenado durante um período de um semestre letivo, onde a professora passa a teoria e ao mesmo tempo coloca demandas práticas. Então as empresas selecionadas para esse projeto vão até a sala de aula, comunicam com os alunos quais seriam as principais demandas, discutem as possibilidades, a metodologia, esses alunos entregam em grupos as soluções para esse problema que geralmente é um problema complexo para ser resolvido em 4 ou 5 meses de prática. Há uma banca avaliadora e os melhores projetos então são direcionados para a execução na prática dia a dia da empresa. Depois temos outros projetos que estão também em curso serem desenvolvidos, que são o ecossistema de estágio em parceria com a Prograde, onde as empresas conseguem, a partir desse único meio então, divulgar suas possibilidades e oportunidades. E os alunos, a partir desse contato, conseguem acessar as opções, filtrar de que forma eles conseguem se conectar com algo que seja interessante para a sua formação. Temos o TCC Empreendedor, que também durante um período de um semestre letivo ou um calendário letivo, o aluno consegue em contato com a empresa, sob orientação de um professor, desenvolveu uma pesquisa que seja benéfica para a sua formação acadêmica e benéfica também para a empresa pela qual ele desenvolveu as suas ações de construção da sua pesquisa de trabalho de conclusão de curso. Temos também em parceria com a PRPGP o Maidai, onde alunos de mestrado e doutorado também desenvolvem suas pesquisas, sua dissertação e tese de doutorado, contribuindo com alguma demanda de alguma empresa. Então, e também projetos que os professores podem entrar em contato com a Agitec e juntos nós modelamos de que forma isso seria atrativo para o curso específico, para aqueles professores, para o centro de ensino, se caso eles tenham desenvolvido alguma ação conjunta. A gente pode, junto com a equipe da Coordenadoria de Empreendedorismo, modelar um evento que seja importante para o contexto daquelas áreas que estão desenvolvendo aquele assunto. Um bom exemplo é o que acontece agora em outubro de 2022. Os professores do CDIO, do Centro de Tecnologia, nos contataram e pediram uma ajuda para modelar uma maratona de inovação, ou seja, um ideatom, uma ideação e alguma ideia que possa beneficiar a sociedade. Então, nesse momento, nós conversamos com os professores para entender qual era a proposta, qual era o perfil desses alunos. Entramos em contato com a Prefeitura de Santa Maria e o case a ser discutido vai ser o Distrito Criativo Centro Gari. Então, algumas possibilidades e soluções vão ser desenhadas por esses alunos e com isso os alunos têm uma noção do que é um Distrito Criativo, tipologia de ambientes de inovação e também alunos de engenharia que, em função da metodologia CDIO, discutem ações específicas de cada curso de forma conjunta, de forma integrada. Todas essas ações, elas não acontecem especificamente o FSM Santa Maria. A gente tenta, de uma forma bem integrada, trabalhar com o FSM Cachoeira do Sul, o FSM Palmeiras das Missões, o FSM Frederico Westphalen, para que todos sintam-se, então, convidados a participar dessas atividades. O projeto de sinergia, por exemplo, pode muito bem ser trabalhado de forma remota, então, as empresas entrariam em contato com essas turmas em outros campi. Os professores organizam sua dinâmica, seu plano de ensino e essas empresas podem também organizar sua logística para estarem presentes na apresentação final e julgarem os melhores trabalhos. Temos também, nesse ano, a primeira edição da Maratona de Inovação da JAI, que vai acontecer naquele período da Semana da JAI durante três dias, onde alunos vão se inscrever previamente em grupos que eles já estabeleçam uma relação interdisciplinar. Então, os grupos já são direcionados para que o aluno do direito trabalhe com o aluno da engenharia, trabalhe com o aluno da arquivologia, da veterinária, para que a gente consiga, dentro dessa união de vários saberes, identificar um problema a partir de desafios tecnológicos que vão ser emitidos por uma empresa parceira da Maratona da Inovação na JAI. E os alunos são orientados, junto nesse processo de criação da solução, com metodologias validadas em mercado para um ideatom, para, de fato, entregar uma solução que esteja muito bem encaminhada para que, depois desse momento de encaminhamento na JAI, o aluno consiga contatar a gestão da incubadora, o Anderson, a Giane, a Maria Daniele, no Parque Tecnológico, e que ele seja bem recebido junto com a sua ideia, para que essa ideia, de fato, passe por um processo de desenvolvimento mais maduro. Qual a importância do desenvolvimento de projetos e soluções que são inovadoras em um ambiente como o da universidade, que envolve tanto ciência quanto ensino, pesquisa e extensão? A gente pensa na Coordenadoria de Empreendedorismo, inclusive nessas palestras com turmas a gente coloca esse assunto, que o empreendedorismo, ele não é unicamente o fato de abrir uma empresa e, a partir de então, eu trabalho especificamente naquele meu assunto. O empreendedorismo, ele traz as técnicas de desenvolver competências para a criação. Então, a gente já tem, aqui em Santa Maria e região, nosso estado também é referência na criatividade e ambientes de inovação a gente vê com muito mais frequência agora. E a ideia é que esses alunos, eles consigam identificar extra-classe, oportunidades de se desenvolver para enfrentar, de fato, o mercado de trabalho, que vai exigir deles competências, além das técnicas, competências comportamentais para discussão em ambientes de inovação, para trabalhar em novas frentes de projetos de inovação. Então, para isso, a gente já traz para ele todo esse processo metodológico de como ele pode identificar uma ideia, qual seria o segundo passo, como que ele pode contatar mentores que validem essa ideia, que estruturem essa ideia para o mercado receber de uma forma mais confortável e atrativa. Então, a ideia é que a Coordenadoria de Empreendedorismo, ela possa auxiliar os professores que trabalham já nessas linhas de empreendedorismo na sala de aula. E, além disso, auxiliar professores de uma área bem técnica, mas que ele percebe a necessidade de trazer essas competências de enfrentamento de uma cultura do novo, para que o aluno se coloque numa posição de tomar decisões mais frente a um cenário complexo. Então, como ele identifica uma possibilidade em contato de forma colaborativa com outros colegas, com outros cursos, com outros professores de outras disciplinas. Carmen, quando o aluno já foi sensibilizado, já tem uma ideia de um projeto, de uma iniciativa que é empreendedora, qual que seria a orientação da Coordenadoria para esse aluno tocar a ideia adiante? Esse é justamente o papel da Coordenadoria de Empreendedorismo. Dada a sensibilização, dada uma conexão, o que a gente faz? Nós alimentamos o Funil da Inovação. Então, o Funil da Inovação, ele é um mecanismo e, dentro desse mecanismo, com técnicas e práticas, ele orienta o desenvolvimento de uma ideia, de uma inovação, até que ela seja, de fato, validada e orientada para ser posta ao mercado. Nessa entrada do Funil da Inovação, é importante que tenham muitas ideias. Então, a ideia é justamente da Coordenadoria de Empreendedorismo essa geração volumosa de ideias. Então, à medida que um professor aplicou uma prática de geração de ideias na sala de aula, e ele identificou quatro grupos em potencial com quatro ideias diferentes para solução de algum problema que beneficie, que impacte a sociedade. Então, o que a gente faz? Nós orientamos esses professores para que eles encaminhem esses grupos, encaminhem esses alunos que já têm uma sensibilização, já foram conectados em sala de aula em alguma atividade, a Agitec, e a Agitec recebe eles como se fosse um laboratório de ideação. Então, a Agitec, ao recebê-los, principalmente nas pessoas que coordenam e gerenciam e fazem a gestão da incubadora e do parque tecnológico, orientam esse aluno sobre que programas ele pode então ser inserido para que ele entenda essa ideia num formato mais mercado. E aí tem pré-incubação, propriamente o edital de incubação, tem toda a assessoria que a gestão da incubadora passa a esse aluno para que ele enxergue um encaminhamento daquela sua ideia, para que a ideia seja valorizada e que ele, de repente, enxergue dentro desse processo de valorização um futuro para a ideia, para o seu negócio, justamente também para o seu mercado de trabalho. E é possível que qualquer área tenha iniciativas empreendedoras ou existem áreas que têm maior potencial empreendedor? Isso é um objetivo nosso também, por isso que a Coordenadoria de Empreendedorismo, junto com a Coordenadoria de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, visitamos os Centros de Ensino da Universidade e visitamos outros campi para levar essa informação para todos os cursos de uma forma uniforme. Então, a ideia é mostrar que um projeto de sinergia pode ser trabalhado com curso de artes, pode ser trabalhado com curso de línguas, pode ser trabalhado com educação física, enfim, com vários cursos, para que a direção desses centros enxerguem essas oportunidades e, junto com as demandas de cada curso, se não há, então, no momento, algo formal e formalizado dentro de um projeto, que nós possamos criar e dar vazão também a essas oportunidades. O que a gente tem hoje na Universidade é uma diferença de maturidade com a inovação, com o empreendedorismo. Temos centros que já trabalham em função da sua característica de área de atuação, Centro de Tecnologia, Centro de Ciências Rurais, são centros que já entendem esses programas de uma forma mais fácil porque já faz parte de metodologias de sala de aula. Nós temos outros centros que nos receberam muito bem, fomos recebidos em todos e que juntos a gente consegue construir algo que impacte justamente aquela área e aquele público de interesse. Então, a Coordenadoria de Empreendedorismo, ela se coloca de uma forma bem aberta à Universidade para que juntos nós possamos traçar essa trilha de empreendedorismo em áreas que talvez ainda não tenham sido exploradas, mas que a economia criativa vem para nos mostrar que isso é possível, a inovação em muitas áreas que impactam a sociedade também. Então, a gente pode modelar, transformar algum projeto específico e também levar essa informação para as empresas residentes na incubadora para que elas também demandem e identifiquem oportunidades que compreendam e cheguem a todas as áreas. O que caracteriza ou como caracterizar uma ideia empreendedora? Nas nossas palestras de sensibilização, a gente convida o aluno a pensar de uma forma crítica sobre que problemas ele enfrenta como usuário e, dentro desses problemas, a gente tenta transformar um ambiente onde ele se apaixone pelo problema. Ao se apaixonar pelo problema, ele abre as possibilidades de solução e, de uma forma colaborativa, discutindo com outras partes, com outras áreas, com mentores, ele identifica uma possibilidade de uma solução para aquele problema onde ele se vê o usuário. E, a partir disso, ele já tem um encaminhamento de uma possível solução para algo que ele tem identificado. E, depois, claro, passa por toda uma metodologia de fazer uma pesquisa de mercado, de identificar quais seriam os agentes envolvidos nesse problema, quais seriam os stakeholders, quais seria a proposta de valor desse problema. Então, tem instrumentos que auxiliam o aluno a identificar se essa proposta vai ser bem recebida ou precisa pivotar ou ele precisa identificar dentro daquele problema outras soluções que seriam mais interessantes a serem trabalhadas. Então, há toda uma estrutura de um encaminhamento e uma orientação para esse aluno, para esse grupo que tenha tido uma ideia. O interessante também é que nós temos, em Santa Maria e região, um ecossistema de inovação e informação e bem aquecido. Então, tem mentores que a gente consegue identificar e, à medida que surge uma ideia, a gente consegue contatar pessoas experientes na área, consultores, para que a gente possa orientar esse aluno de uma forma mais rápida e, também, para que ele entenda, aceite mudar de opinião ou entenda que a sua ideia é uma ideia que tem que ser levada adiante e a gente faz todo aquele encaminhamento do aluno para que ele siga acreditando no potencial dessa ideação dada em sala de aula, por exemplo, ou em algum ambiente como a Maratona da JAI, em alguma oportunidade como esse evento do CDIO e tantos outros que a gente pode configurar de forma conjunta. Por último, Carmen, para quem empreende ou deseja empreender aqui em Santa Maria ou mesmo na região, quais conselhos a coordenadoria ou até mesmo você daria? A gente sempre tenta ser um facilitador para esse grupo. Então, dependendo do que chega até nós ou dependendo daquilo que nós exploramos ao entrar em contato com turmas, com professores, a ideia é que esse aluno seja amparado e que ele entenda que é uma possibilidade de trabalho aquela ideia. E, além disso, nós contamos também com todo um apoio, por exemplo, a Liga e 9, né? Então, tem todo um apoio de outros atores que trabalham para o desenvolvimento e o amparo desses alunos que têm um potencial, que já foram sensibilizados ou que conheceram a área e que querem entender melhor. Porque toda a nossa estrutura na coordenadoria de empreendedorismo, ela trabalha com atividades extra-classe. Dá para a gente levar, claro, alguma atividade em conjunto com algum plano de ensino de algum professor, mas a gente trabalha com atividades onde o aluno busca um estágio, o aluno busca um TCC, o aluno busca a oportunidade do fit-emprende, o aluno busca uma maratona, fora daquele conteúdo técnico que ele trabalha dentro da sua grade curricular, né? Então, a ideia é amparar esse aluno quando ele busca o desconhecido, quando ele busca espaços que ele sabe que vai se desenvolver, mas que ele não tem muito bem uma orientação aonde seguir e a quem contatar e de que forma ele percebe aquela ideia como algo inovador e algo interessante para o mercado. Então, o nosso papel é trabalhar com essa orientação, não só de aluno, mas também de professores que tenham interesse e que queiram modelar junto com a coordenadoria de empreendedorismo alguma atuação em sala de aula ou algum evento que seja extra. e dentro dessa ideia de auxiliar os professores, a coordenadoria de empreendedorismo fez um mapeamento de quais são as disciplinas que trabalham com o viés empreendedorismo na universidade e mapeamos 99 disciplinas, então mais de 60 professores. Contatamos alguns professores em formato de entrevista, a gente ainda está fazendo esse processo de contato e identificamos aquilo que eles dizem que eles não conseguem cumprir em função de falta de horário. A gente tem uma carga horária que precisa ser estabelecida em 15 encontros quando a turma acompanha um semestre letivo. Então, o professor entende que algumas coisas faltam, alguns itens seriam interessantes da coordenadoria contribuir. Então, a gente está indo justamente nesse sentido de facilitar, de contribuir, de abrir portas e de mostrar que é extraclasse ou em conjunto com o professor, a gente pode desbravar essa trilha do empreendedorismo que não é nova na universidade. Ela já tem um histórico, há décadas ela já vem sendo trabalhada. A Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria, ela tem a vantagem de estar dentro de uma cidade, estar inserida, de fazer parte de uma cidade que é referência em empreendedorismo. Santa Maria, no último índice de cidades empreendedoras, ocupou a 19ª posição. Então, a própria cidade e o distrito criativo, outras instituições, parque tecnológico, isso tudo faz com que o aluno se sinta seguro para que ele possa desenvolver aquela ideia e se enxergar com o comprometimento técnico que ele tem no curso, se enxergar também inovando, abrindo um negócio ou, talvez não dessa forma, mas enfrentando o desconhecido dentro de um ambiente de trabalho, seja um órgão público, seja uma empresa privada onde ele vai trabalhar cumprindo seu papel técnico e transformador. Carmen, muito obrigada pela tua presença aqui no Inova. Obrigada por contar e falar um pouco sobre o empreendedorismo, principalmente dentro da Universidade. Obrigada, Samari TV Campus. E eu, em nome da Coordenação de Empreendedorismo e de toda a equipe Agitec, coloco à disposição então os nossos contatos para que nós possamos agora, ou durante o curso do semestre ou para os próximos anos, desenvolver em conjunto e suprir as necessidades dos alunos, dos professores, técnicos administrativos em educação. Então, estamos abertos a contato com todos os centros, com outros campi para que nós possamos atingir os objetivos de cada curso. Obrigada. Este foi o Inova, programa da TV Campus em parceria com o Agitec. Você pode rever este e outros episódios no nosso canal do YouTube ou no Farol. Até a próxima.